Um casal foi preso acusado de roubo na região de Londrina. O casal foi preso em uma clínica de reabilitação que funciona em uma chácara na cidade de Cambé. Edley Medeiros Fichina, de 35 anos, e Munique da Silva Santos, de 21, são acusados de vários roubos. Eles possuíam mandados de prisão. Isso, esse casal estava praticando diversos roubos aqui na cidade de Londrina, tendo sido reconhecido na grande maioria deles. Por esse motivo, foi expedido o mandado de prisão em desfavor. E na data de hoje, a equipe da furtos e roubos conseguiu localizá-lo em uma clínica na cidade de Cambé, onde deu fiel cumprimento a esses mandatos. Esses roubos eram feitos em residências? Em residências, contra transeuntes também, né? Então foram reconhecidos, expedidos os mandatos e agora estão à disposição da Justiça. O que chama a atenção é o depoimento da Munique, que ela diz que se converteu perante Deus e que agora é uma nova mulher. Diante disso, que aquela Munique morreu e que ela não teria que pagar pelos erros da outra Munique. Esperamos que ela realmente se recupere, já que ela tem essa intenção, mas agora ela deve pagar pelos crimes cometidos. Então está à disposição da Justiça e que após ela pagar essa pena, que se torne uma nova pessoa no qual ela diz se tornar. Você estava cometendo um assalto, você e a tua companheira, em uma moto fazendo assalto lá em Cambé. É verdade isso? Não tenho nada a dizer, senhor. Só em frente do advogado, do juiz, entendeu? Já tem passagens pela polícia, né? De muito tempo, sim. Uns cinco anos atrás, seis anos, tenho. E vocês foram pegos numa situação em que vocês estavam cometendo roubos justamente com uma moto também? Não, eu não sei nada disso, não. O dia que me pegaram lá, eu estava em casa, a moto estava quebrada em outra casa, mas pegaram e eu não sei disso, não. Essa acusação agora de que vocês vêm praticando novos roubos, novos crimes, é verdade isso? Eu estava internado na clínica de recuperação. É? Agora, quando eles me pegaram lá agora. Você é viciado em quê? Sou viciado em crack. Você trabalha? Como é que é a tua vida? Então, eu estou na clínica lá e estava trabalhando junto com o pastor. Esses crimes que você cometeu anteriormente foram para sustentar o teu vício? Não, eu não sei de nada, não fiz crime nenhum. Não. Não sabe de nada, né? A polícia sabe.